Salve Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Irritando e enganando todo mundo em joguinhos online. Lá do canal do Saico Joga, bora, aviço e vigiando aquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Vamos ver quais são esses joguinhos aí que ele vai estar colocando e é até bom pra saber que, né? Eu posso usar pra irritar algumas pessoas também, né? É verdade. Lá vai deixando seu like bem de perto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Rentes, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, é um esquema no canal. Vai nadar com o tubarão, ué. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta, valeu. Alexandre Mária. Se tem uma coisa que eu gosto mais que dar tapa em cabeça de careca é encher o saco dos outros. Eu saí entrando em jogar aleatório, que tem como falar pelo microfone, e enchi o saco dos outros. Sem querer, fez o que? Sem querer o caralho, você vai te queimar no fogo do inferno agora. Eu entrei em vários jogos e o jogo nem importa tanto, então não sai do vídeo só por causa de um jogo. E eu só tô falando isso porque o primeiro jogo já é... O que é o default? O que? O que é o default? Hã? O que? Você é o default? Default? Neymar? Não, isso é o default e o disquinho ali. Tu conhece o meu canal, Manoel Ketchup? Não. Espera aí. Tu, 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 teu nome é Neymar? Não. Você pode colocar Neymar Jr. aqui pra mim? Não tá, não. E aí, mano? E aí, Vinicius? É tudo criança, mano. Pelo amor de Deus. Tudo criança? Não, você tem canal? Teu nome é Neymar? Eu? Eu não sou Neymar, ô. Pai, eu te adicionei, mas aceita aí. Neymar? Não, é Vinicius. Sabe a dança do Fortnite? Eu que inventei. Mentira, feira. É sério? Eu que inventei? Eu só queria explicar que nessa hora ele pegou o nome do meu canal e eu tava tentando fazer ele escrever Felipe Neto. Manoel Ketchup. Bota aí. F... E... Eu sei, eu sei como se quer Fortnite, pô. Tem 12 anos. Ô, filho doce, esse é o meu canal. Acabei de começar. O moleque ficou bolado, mano. Felipe, você tem quantos inscritos? 32. Quantos inscritos tu tem? Eu tenho 21, mano. 21? 21 é muito pouco. Tem razão, tem razão. 21 em 33 é muito pouco, mano. É pouco! É pouco! Eu joguei com o Neymar Jr. no Fortnite, véi. Vocês estão me subestimando. Ah, ah, ah. O Neymar só joga arena. Como é que ele jogou com você? Nada. Ele tava jogando comigo e o Vinicius. Agora é pouco. Aham, um flequinho gostoso. O youtuber das crianças. O careca bondoso. O que? O careca bondoso, mano. Tu não conhece o careca bondoso, pô. Só o Ronaldo. Joguei com o Ronaldo e o Neymar. Esses dias. Victor, viste? Agora ele falou Ronaldo. O cara... Mano, se tu é o youtuber e comigo, tô nem rolando grande. O que? Nossa, que merda. Hahaha. Então não é o youtuber, seu pai. Pô. Então peraí, eu tenho esse jogo. Eu, nesse caso, eu sou nível zero então. Eu sou youtuber e isso não quer dizer nada, meu amigo. Não é todo youtuber que tem que saber jogar essa merda, não. Não sei o que o cara tem um canal de jogos. Aí ele tem que ser pro play. Que é pro play. Que é pro play que fala, né? Nada a ver. Vamo lá. Puta caraca. Opa. Pra onde que o senhor aqui gostaria de ir? É... Pra praça principal. Perfeito. A viagem é três mil. Três mil? Porra. É que tá muito caro a gasolina. Pra ter esse luxo aqui desse carro e a velocidade não é fácil de manter. Oxi. Ah, sim. Tá bom aqui? Tá ótimo. Não. Trinta reais. Nossa, três mil. Não, trinta reais. Trinta de novo, senhor. Chegou aí? Nossa, bichos. Tá me levando pra onde? Eita, chama a polícia. Polícia! Tá me sequestrando! Eita, porra! Polícia. Lourinho me sequestrou! Ainda roubou 90 conto meu. 90 conto? Claro que era o tempo. 3 pila, eu te mandei 30 Meu Pode me dar uma arma Meu Tá bom Esse foi o tutorial de como pegar um taxi de graça Ô mano, deixa do meu carro aí Eita A mensagem do preço aqui ó Ih rapaz, derruba a minha crise dela aí Ah meu Deus 5 real Pode entrar Vai num banco lá tá No banco? É, é da praça lá É lá no banco da praça lá Beleza, mas qual banco? É o... aqui tem o vermelhinho, tá ligado? Na praça Santander Mas no banco? É, no banco Essa praça aqui? Não pô, é a praça central pô Meu Deus Nessa praça aqui né? Não pô, nessa praça aqui não Essa praça aqui? Não, essa praça não Ah tá, pera então Vou procurar então Pronto? No banco da praça? Pode ser? Ah não pô Ai ai ai, tô engraçadinho Ei cidadão Eu vou guiar Vira pra esquerda Vira, volta pra trás Pra trás Nossa Pra esquerda Pra trás, não, pra trás Volta tudo, volta Quando a gente tava voltando O cara tá tão enrolado quanto ele Direita agora Pra cá É, direita Direita, ele vai virar pra esquerda Pra direita ali? Não, direita de trás Pô Pera Direita Meu Deus É, tá melhor não ir a pé Vira direita aí Direita aí Direita, direita Tá, na pração direita eu vou virar Não mano, é isso Por direita, por direita Pra cá Mano, já pensou se vocês fossem assim na vida real meu? Vou fazer essa pra vocês Largar a voarção do motorista Relaxa não Ah, esse é seguro Na moral, qual é o youtuber favorito de vocês? Ah, se fuder velho, vira homem Nossa, bicho Caraca Meu Qual é o molho favorito de vocês? Ô, tu gosta de ketchup, mano? Tu gosta de ketchup? Ou qual é o molho favorito de vocês? Eu gosto de ketchup Pimenta Molho de pimenta Acho que é melhor Porra, molho de pimenta é melhor? Vai tomar no cu então, né? Oxi Que isso Caraca, bicho Aí, DM, para de entregar Tadinho, velho Vai na frente, DM É tua chance de mostrar que tu é capaz O que é o molho favorito de vocês? Aí, DM Ah Qual é o teu molho favorito? Ele morreu na hora Não queria dizer nada Não queria dizer nada Mas ele tá usando hack Pode clicar Pode clicar Pode clicar Meu Que? Pode clicar Tu não tô de hack Eu não tô de hack Oxi Eu não tô de hack Que que vai mentir? Ó, tá vendo? Não tô de hack Vem roxo Ah Eita, pera aí, rapidinho, rapidinho Tá trolando, né, velho? Rapidinho Eu tô trolando, né, velho? Eu comecei uma partida de Mario Kart agora Pera aí Tá de sacanagem Pera aí, pera aí Pera, pera Pera, rapidão Vai acabar o tempo, burro Vou cortar, velho Tá correto Eu tô quase ganhando Pera aí, rapidinho Oxi Ai, cê fudei Acho que ele fica muito bolado, mano Me dei dinheiro Ô galera, vindo ao meu data aqui Pedi uma doação Eu preciso comprar um PC Gamer Se vocês quiserem me ajudar Vou mandar meu PicPay aí no chat Mandar meu PicPay aí no chat Vou mandar meu PicPay aí no chat Pra vocês me ajudarem Meu sonho de comprar um PC Gamer Eu já tô no emprego Eu já tô no emprego Sou youtuber Procurei manual ketchup É, cê É Mostra o seu talento Eu sou um PC Gamer Só isso, é meu sonho Eu sou um PC Gamer Nossa, eu sei que não vai virar um concreto não, filha da puta Eu vou mandar meu PicPay aí no chat Quem puder ajudar Manda aí, manda aí Manda aí, manda aí Só que não vai dar esse teu cu não, pra não comprar Pfff Meu dinamoral Só queriam um PC Gamer É meu sonho Vai virar um concreto, filha da puta Ah, qual o jogo agora? Foi aqui perto, velho R... E Licença aí da porta, por favor O meu teclado descarregou, peraí Ih, rapaz Descobrimos um drogadinho Que eu ia te arrumar droga Olha o Steve do Minecraft passando ali Pô, caraca Tive, dá uma carona aí. Nossa. Mano, muito aleatório, meu Deus do céu. Aí, me solta da prisão. Eita, caraca, que isso? E aí, mano? A gente vai fugir daqui? Vocês são meus amigos? Sai, sai, sai. Me salva aqui. Tô preso injustamente. Trinta anos depois. Foi tu que roubou meus 35 mil, não foi? Eu? Vai ficar, né? Doido. Aí, policial. O cara ali roubou 35 mil, meu. O senhor tava aqui. Ó, tá vendo? Dá pra entender nada que ele fala. Ali na frente, ali atrás, ó. O policial manda ele me abordar e me dar uma arma aqui. Se tem alguma arma aqui, pode ser. Minha, só tô com essa faca na mão dele aí. Mas essa faca não dá dano, meu querido. A faca é exportada pro bicho. Então, não foi ele, não. Tu chega e tá dando, né? É. Que coisa doida. Tô ligado o que tu fez. Tô ligado o que tu fez. Se tu me der 35 mil, eu não conto pra ninguém. Olha o camarão, velho. Aí, ó. Falou muito, agora é o carrão que eu tô. Ué, também posso comprar essa ainda, não? Pode não. Tô, tem imposta? Não quero. Então, me dá 35 mil aí pra ver se tá rico mesmo. Nossa, pegou o carro dele. É, cachorro do demônio vai cair no som. Olha o ritmo. Olha. Lado da nossa. Outra caraca! Que merda! Eu sei, só que tipo assim, lembra daquela outra... Não, 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 nada a ver, nada a ver. Ó. Olha daqui, velho. Vai ser mentira. Morreu. O que foi? O que eu fiz, velho? Nossa, bicho. Que... Como é o... Da puta, mas eu não sou o povo. Que... Não tem, hein? Não, não. Eu fui banido. Na real, você é lixeira. Ô, Mirai, entra aqui dentro, Mirai. Vem cá, vai. Mira, ainda. Mano, agora eu não sei se daí que é 3 milhões, mano. Enquanto, faltando... Não, eu quero ficar aqui, eu quero ver. Bora, Maranha. Eu passo o dinheiro pra nós. Entra! E... Pera aí, pera aí. Só carregar meu salário ali, rapidão. Ué, você quer matar ele? Ele tirou esse, mano. Olha que ficou, velho. Ei, irmão. Tem um macaco aqui. Ih, é um homem, um caco, mano. Mãe, um homem, um macaco. Coloca ele no ladinho. Que isso, velho? Que isso, velho? Mostra. Tá de boa aí? Mas, gente... É não. Ele que pediu pra passear. Tô vendo isso aí. Tô vendo esse próprio... Uh! Um caminhão passando. Rush! Espera aí, espera aí, espera aí. Não viu esse jogo, não. E aí, galera, me dá uma carona. Me dá uma carona aí, pessoal. Tô sendo levado... Por que você está grudando uma pedra assim, gente? Oh, não quebra o carro aí, ó. Senão o Uber joga pra fora o passageiro. Eita, nem sabia que quebrar foi mal. Ah... E aí, solão? Tô solo, tô solo. Oh, caraca! Tá junto nessa porra. Solo, ninguém, ninguém... O que é isso, mano? Ó, vamos fazer assim, ó. Primeiro que a gente acha, a gente mata. O problema é isso, meu. Vamos a gente se matar. Ih! Ai, caralho, foi você querer, espera aí. Querer o caralho. Ó, vem pra perto não, vem pra perto não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Instância social. Você já vai falar isso, né? Ó... Não, 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 relaxa, eu tô solo. Ó... É, cara. De lugar, foi a mole pra cá. Relaxa, eu não vou te fazer. Vai falar... Nó... O cara tá pela, olha o Mano Andressa. Vai falar lá atrás, ó. Acabou de respawnar. Vamos pegar ele. Ataca! Pera, amiguinho. Ó, agressão, agressão. E aí, se comunica ou... Mata um ao outro. Ô, negão, rapaz. Meu não, é outro, no caso. Tensamento social aí. Eita, nóis! Ei, diabrante, desgraçado. Sem querer, foi, sem querer. Não vai ser customizado não, vem cá. Sem querer o caralho, você vai te queimar no fogo do inferno agora, desgraçado. Foi sem querer, velho, tô falando. Duas vezes que é sem querer. Eita! Ei! Ei, morreu! E morreu! O que é, seu jogo de survival? Opa! Tem hambre, mano? Fome, fome. Fome. Não, mano, não. Não, mano. Cozinada, cozinada, não cruda. Não, mano, mas essa não, essa não, mano. Meu... Mata ele, só mata. Mano. Eita! Oh, só quero amizade. Só amizade. Ei! E aí, meu brother. Nossa. E aí? Nossa. Agora eu nem sei o que eu tô fazendo. Aquela vaga é duro. Aham, é lá. Como que eu faço pra me curar? Vamos lá que eu te dou. Oh, vai lá, bate na porta, fala que tu é amigo do Manuel, que eles não deixam tu entrar. Nossa, bicho, caraca. É isso aí que eu tô fazendo vídeo pra vocês tão baixado. Se vocês ainda não sabem, eu tô baixando todo dia lá no meu outro canal, Kaká Saico, que é basicamente o que era esse canal aqui antes. Que é gameplay editada todo dia. Então, se você não sabia, vai lá se inscrever, porque nesse meio tempo sai o vídeo pra cacete. E tem uns vídeos lá da hora pra você assistir, se você quiser. E esse vídeo aqui eu sei que deu uma atrasada, mas é porque eu ainda tô tentando conciliar tudo junto, desses canais. Tá dando um trabalho do caralho, mas eu continuo a fazer. Então me dá uma ajudinha aí, compartilhando esse vídeo aqui, por favor. E é isso, mano. Já vou começar a trabalhar no próximo vídeo. E é nóis. Tchau. Valeu. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto, os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Gente, esse daí foi o vídeo lá do Cycle Joga. Muito legal aí os jogos aí. E é realmente, ele consegue ser irritante. Ele consegue ser irritante. Se fosse eu, eu ia matar de toda hora também. Com a Black Shark ou com a Fire Black. Ou então eu só ia mandar de nadar com o tubarão. Simples assim. Viu o Megão, rapaz? Aparecendo ali, rapaz? Apareceu até comigo, mas só com o Neleu não. Se bem que se fosse eu, aquele negócio de deixar assim, meio que, como é que fala? É embaçada a imagem e ia ter que ficar até o chão. Porque a vara vai até arrastando no chão. Nesse caso, tinha que ser até... Você entendeu o que eu quis dizer, eu acho. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Esse vídeo estará na descrição, tá bom? E deixe nos comentários também outros vídeos que vocês querem dele ou de outros canais. É isso. Muito obrigado a todos. Se cuide e até a próxima. E valeu. E valeu.